Agora está. Quando vai chegar? Deu? Ah, não deu. De nada, agora para agora. Nós estamos, estamos, estamos transitando por Parreirá, por... Hoje com a sombra, vamos aguardar porque tem um guia para fazer um passeio para nós, tá? Bom, os dois de estas bodegas são franceses, o nome é padre, é moro, é o nome que sabe aqui. São quatro, o blanco é Torrontes, e os tintos, Malbec, Cabernet Sauvignon e Merlot. Aqui em Mendoza temos os três primeiros, o Merlot o temos mais para o sul, onde há uma bodega um pouco mais chica que esta, e o Minedo que é completamente dessa variedade. A receita se realiza uma vez por ano, nos meses de fevereiro e março, se cosecha manualmente e se coloca em cajas de plástico de 20 kg. E daí se trazada em um caminho. A diferença de antes que se transportava tudo a Graneta. E o cubaco, diretamente, sai a receita. E aí 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 O que é isso? Gente, todo mundo aqui, essa câmara vai pegar. Em este museu se han querido rescatar arqueológicamente os restos das construções que haviam justamente neste lugar. Debaixo deste triângulo vão haver restos do mesmo cabildo, que é o único que sobrevive ao terremoto. Quando se construiu o matadero se reutiliza este mapa, mostra como se traslada o centro da cidade antiguamente situado neste lugar, nesta zona. Construiu quatro plazas ao redor. Esas plazas tenían como objetivo brindar alojamento a la gente quando perdían suas casas por grandes terremotos ou aluniones. A veces espacios amplios, campos grandes servían por esse motivo. Música Música Marcos Música E a igreja de San Francisco, na Santa Martina, em que atualmente se ve as ruínas, que é o Maracos. Essa é a fonte que eu estou comentando, que é o que é o reto, que é o reto, que é o reto. E ele vai dar conta como estava, que era o reto, que era o reto, que era o reto, que era o reto, que era o reto. E aí Bom, se se aproximam por aqui, podem ver, na minha maqueta, as arterias prínas. Onde vejam os caros, o reto, o reto, o reto, o reto, o reto, o reto da cidade. Mas, os caros de vinho porcaria, com garrafas únicas. Está padre. O reto de vinho. Tem cara de india. Não, não. Não, não. É, não, não. Bom, na minha piscina, você pode ver, é de os aborígenes autóctonos. Não. Não, não não. Não, não. Não, não. Claro, não. Não, não, não. Nogue? Não. Não. Não é. Luz da Bíblia,, não é, não. Não, não é. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não. . 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 E ali na fonte vamos aproveitar para trabalhar com uma jardineira para fazer o resto do passeio. E ali na fonte foi embora. O que tem escrito no topo é cedro de libra. Diz que é uma madeira, é um cedro mais africado. É um simples lugar, na madeira é um cedro de libra que eu já disse. Uma aveira e tal. Uma coisa assim, tem a fita guardada, é parecida. A praça de Veranópolis tem. Ah, é toda a praça. Aqui ela faz flor o ano inteiro, eu acho. Acho que ela até navega. Olha onde corre a água. Aqui é linda, não é? Cheia de pombinha. Viu? Se nós ficávamos ali, não se via essa beleza toda, não é? Imagina. Eles armaram uma cilada? É o clube. Olha lá que clube. Olha lá que emoção. É a quantidade de tempestina aí, ó. Tem tempestina, não é? Que festa. É um clube particular. Pombinha que dorme na janela do nosso quarto. Não, eu tô com barrigão. Olha lá que eu te firmo, vai. Bota o pezinho. O dedinho. A mãozinha. Passa a mão na cara. Tá fresquinha? Entrou uma? Já tô filmando. Filmei duas. Pode passar, pode. Gelinda, tu vai pro quarto? Vocês não partam? É que você acha que eu não sei. É que você acha que eu não sei. É que você acha que eu não sei. É que eu dei uma bonita. Isso demora. Você bota um vestidito? É assim, não. Eu já tava pensando... Eu filmei ontem todo dia. Vai até lá na montanha. Puxa lá perto. E o asfalto também é o asfalto que não é bom. Não acredito, ele tá terminando aqui. Não é sobra de petróleo. É a mesma coisa da Alberto Pasqualini e Safucayi. Isso aí é pra desmanchar o gelo, esse fogo aí. O gelo chega nessa altura, né? Então, pra não dar neve ao redor, o próprio... Tu te lembra aquela refinaria da Bahia lá, que não viu nada? Que isso aí é pra dia. Por que? Vamos lá, o vulcânico... Nós vamos pegar algumas montanhas que parecem brindas. E vocês não passaram aqui? Passamos aqui, sim. O trem, ele se escondia exatamente no momento que a publicidade ia seguir de novo. Mas até limpar tudo, até limpar tudo, era... Olha, Zé! É um casil extrazinho. É um casil extrazinho. Tem muita energia, né? Tem água limpa? É limpa. Olha só na frente, ali, ó. A ponta dos encas, o resto, são as duas. O resto do chão, não é? Aplausos Aplausos O resto do chão Aplausos O que é que é que o Luiz fica mais bravo? O máximo que se chega até aqui. Peguei até o caminhão. Lá tem um fio de água descendo no morro. O que é que o Luiz fica? Eu fiz isso aqui na Veranópolis uma vez, com o cartão Marieta. Ah, é que vai contornando, né? Fazer a linha lá na frente. Você tá jogando? Você já pensou subir nessa cadeirinha? Que legal, né, hein? A vista. Funciona isso aí. Toda é muito demorada. Assim? Vocês estão, essas cadeirinhas funcionam? Nós fizemos isso. Exatamente, só o tipo de equipamento para os esquiadores. É que não regula no passado. Não tem brincadeira. Fim, né, gente? E a carreta não... Ah, não, calma. Depois... Vai ter de melhor. Vai ter mais perto pra isso aí. Pra leve a sola. Aqui é mais alto. Olha pra baixo agora. Pessoal, aqui... Agora mais embaixo. Na primeira ou na segunda curva aqui embaixo. Vou sacar os... É. Agora, lado esquerdo. Lado esquerdo. Aqui, ó. Não. Tinha que deixar pronta já. Olha o rio lá embaixo. Tem que esperar. Eu acho que... Meu Deus. Aqui, ó. Vamos já ver que ela vai juntando. Olha ali. Olha que coisa linda ali. Ó. Tá pegando? Eu acho que é melhor mesmo. O ônibus tá indo quase parando. é... É pra... É pra... É... Bate duas, três. Ah, é sensacional. Deixa eu só dar uma chuma de novo. Pode, desculpa, é que é nada. Bate uma chuma de tempo. Sra. Contelária, primeiramente, o próprio fotógrafo é o nosso guia, o nosso contato, o PAN, certo? É o passeio que vocês fizeram do sinicato títico e o seu patedral. O último ônibus, o quarto do ônibus, fora nas paradas, tudo isso é que nós pegamos em setembro. Pessoal, para cá. Nós estamos chegando na planície? A cidade de água dentro da Argentina é ainda longe. Realmente podem tomar o peso. Existem locais em cima do balcão com os custos locais. A média que se cobram aqui é em torno de 50, 55 dólares qualquer. E a gente aproveitaria-nos para fazer um trecho menor do nosso ônibus, logicamente, com o nosso... O lado é uma estação de esqui que só a ida até esse local e o outro já é maravilhoso. Eu vou tentar responder o melhor possível. Você diz, morro. Quando vão à parte superior, vocês dizem, aqui em Santiago somos muito grandes trepadores porque temos dois cerros. Entender que um se equivoca. Bom, igual que vocês, aqui em Chile, Julear, aí dizem, bem-vindos a meu país, bem-vindos a minha cidade. Estamos na Avenida Privada Municipal de Santiago, que é a Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, o Oeste. Antes que nada, este é o Palácio de Gobierno, à direita de vocês, certo? Bom, nós vamos conhecer todos esses lugares interessantes, amanhã, quando fazemos o City Tour. Por favor, melhor e mais bonito possível. Desfrutemos, porque eu estou desfrutando, igual que vocês. E eu, as coisas que lhe digo, vou ser para o benefício de vocês exclusivo. Algumas recomendaciones de índole general, no? A direita da Avenida Brasil, eh? E aí na esquina da Avenida Brasil, que vão ver, adelante à direita, está o monumento do Duque de Cachias, certo? E aí na Valparaíso vamos ver um monumento muito interessante, que está na Esfinge do Duque de Cachias, certo? Muito... Isso! 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 Bueno, por favor, atenção. ...pisa su barriga, eh? E não tenha problemas gástricos, porque cá, ao consumir água, muitos turistas têm um pouco urgente ir ao bañero, várias vezes, eh? Ou seja, é ter diarreia, eh? Bom, essa é a estação de ferrocarriles, a Red Sur. ...hay que pagar o passeio, e tem que ter uma lista de passageiros para entregar à polícia, eh? Bom... 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 ...tratávelm no túnel, eh? Não... Na mina... ...vão ver a parte superior de um reactor nuclear, no Chile a energia nuclear é somente com fins pacíficos... Aquela lá seria a usina nuclear, aqui é a entrada da usina nuclear, bem guardada também pelos carabineros. O estado se chama este, e tem quase 4 quilômetros de largo. Más ou menos 45 minutos aproximadamente. Era muito largo o trajeto. Um pequeno destino. Chile é um país que, então, dois terços do território nacional se explota em 100%. Vocês vão ver que na parte mais incrível das casas patronais da família, dueira de uma grande extensão de terreno. Eu vou marcar justamente quando o veamos. Aí à esquerda. O que é isso? Nós estamos passeando para conhecer. Gente. Hermosa. Luchas. Zapaios, calabazas, batatas, não é certo? Estas que estão vendo inmediatamente aqui à esquerda, adelante, são... Zapaios, calabazas. Galabazas, batatas. Batatas. Bata, ateu. Uчи. Atenção. Incluso nós também nos chamamos bastante a atenção. En Chile. En Chile todos os rios Vem de cordillera mar. É o único rio em Chile que vai contra a corrente. subem, vem do oeste até chegar até praticamente a cima e voltam ao outro país para baixar novamente. É um dos fenômenos... Pôs, pollo, galinhas, aves, não? Penosa. Um ano vale aproximadamente 7 dólares. Alô, me escuta bem atrás, vale 7 dólares 12 kg de carne de vacuno e a carne de pollo vale aproximadamente 2 dólares. A Smoke Mire, aviou pesado 7 dólares 12 kg de caixas e muniões mais frequentes. Com a a Bawi em Pará, de El País, por metair, o transporte e a Qué Quarão, vai ponder de som uma chuva baixa constantemente. O Brasil está dividido em 12 regiões. Más uma região metropolitana. Isto é para a atividade em Santiago. Dentro dos túneles. Vamos a passar novamente por um peagem. Este peagem se paga de regresso. Nós já pagamos uma doble. A prioridade dos caminhos em Chile, em este momento estão sendo privatizados. Vão ser manejados por particulares. A sensação é que existe uma coisa no Brasil, que não existe aqui em Chile. São ferramentas, dá para ver. A co-emissão, digo eu. A co-emissão. Allá, onde encontramos as vivências mais precárias, onde encontramos os mais pobres, a gente que praticamente está vivendo por nada. um nobel de literatura, que seguramente vocês já conhecem aqui. Este lugar está Isla Negra. É um lugar muito bonito, que se pode visitar. Onde está a casa, que pertence. Seguro. E isto é um orgulho para mim. Bom, estamos passando. A esquerda de nós vamos ver a ruta. O que hoje em dia é uma fábrica productora de cigarrinhos, era a antiga Ford. O que é isso. Estamos fumando os automóveis. É mais rápido a venda de cigarrinhos. Não, vocês me ajudam, porque assim... Nem aqui não, velho. É só aquela vista. É, está ligado. É. Está ligado. Ah, é. Já adora. Já faz nada. Olha só. Olha a terra. Não tem nada de grande. Nada, nada. Então, aqui já estou acostumado. Não faz chover. Não tem nada de grande. Aqui. Nem isso. Subiu. Nem. É. Eu lá. Aqui não é uma praia, isso aqui. Aqui não tem uma praia. Ah. Aqui são belas. Meu Deus. Ah, meu Deus. Noseu. 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 Por isso, é. Se quedou pequeno. e se teve que construir este antepuerto. Agora bem, Valparaíso, vamos a conhecer primeiro que viña del mar. E são diferentes estilos de construção, mas basicamente tipo favela, precária, cartão, madeira e... E segundo, agora bem, a partir dos anos de governo de Pinochet, para entrar a Valparaíso. São de boa construção. E no cerro, casas que estão realmente praticamente colgando. Vejam essa casa color café que está aí ao frente de nós, que se caiu a metade da casa, aí moram pessoas. E outras casas que estão praticamente uma em cima da outra, colgando do cerro. Aqui em Valparaíso se instalou o novo Congresso Nacional de Chile. Esse edificio faraólico que estão vendo adelante à esquerda, vamos a passar de frente desse edificio. É o novo Congresso Nacional de Chile, o Parlamento, o Congresso. Câmara de Diputados e Câmara de Senadores. Agora, isso começou a funcionar o 11 de março de 1990. Antes, até o Gáenz Valparaíso. E isso que estão vendo no centro da Avenida Argentina, é uma feria persa, chamamos nós, e esta é uma feria de produtos do campo. Frutas, verduras e hortaliças. Frutas, frutas, flores, naturais e sintéticas. Na cidade de Chile, onde há trolebuces, e aí no frente, estão vendo? Bom, vejam esta escultura que está no centro. É um homenagem ao metal que se produz em Chile, que é o cobre. E aí está a união do pobo chileno. Bom, vamos olhar a nossa esquerda. Vamos tomar a Avenida. E vamos passar frente a este Congresso Nacional. Câmara de Diputados, Câmara de Senadores. Câmara de Diputados, segundo Câmara de Senadores. E ao centro está o Hemiciclo Central, onde se realizan reuniones em conjunto. Congresso Pleno, eh. Vamos ver a nossa esquerda uma plaza que não falta em nenhuma cidade. Câmara de Diputados, o nosso libertador. Bernardo O'Higgin. Aí, o estão vendo? O'Higgin, padre de la... Aí está o teatro municipal. É um estilo de construção clásicamente europeu. Vamos ver muita influência europea na construção, em comercio, em todo, aqui em Valparaíso. Despacito, por favor. Atento. Veanlo. Única e exclusivamente para italianos ou jovens italianos. Arriba podem ver a escola italiana. É a Avenida França. Ao centro, à esquerda de nós, os franceses deixaram uma muestra de seu passo por a cidade. Agora, os italianos, quando vieram isto, que são vocês mais efusivos, também quiserem colocar sua coluna, aí, com a romana, não? A loba. A loba. A loba, o Romulo e o Remo, não, ah? Aí arriba, a la loba, ah? Plaza Italia, então, e o Romulo e o Remo, ah? Comercio, isto não é? A pesar de que foi remodida e reconstruída depois do último terremoto, continua sendo o mesmo estilo. E a única catedral rar no mundo onde irá haver o templo. Aí estão vendo, então, à direita, vocês, catedral e comercio no mesmo edificio da catedral, ah? Agora, a plaza principal de Valparaíso, a plaza maior, quando se fundou, hoje em dia se chama Plaza da Vitória. E por que se chama Plaza da Vitória? Porque os leones que estão vendo aí, a fonte central, e as quatro mulheres que representam as quatro estações do ano, não? Estavam na plaza principal em Lima, Perú. Agora vean vocês este árvore que está aqui, que tem 450 anos, é um bomero. Biblioteca de Valparaíso, adelante, e vamos a virar por esta avenida, esta avenida tradicional, em Valparaíso, a avenida Brasil. Sim, sim, por suposto. E inmediatamente aqui está o monumento a Brasil e o Duque de Cachéa. Um momento, Larry, por favor. Acá? Um momento, aí está. Duque de Cachéa, com Mariscal Luís Álvar de Lima da Silva. Duque de Cachéa, 1803-1880. Aqui há um monumento, um homenagem da colônia inglesa residente a Valparaíso, o Arco do Triunfo, e na parte superior, o León Ingles, não? Más adelante, sempre ao centro da avenida, outro árvore que tem mais de 400 anos, também é um bomero, 420 anos, hermoso árvore, uma raíça profunda, tem mais raíça que follaje, e algo que chama muito a atenção aqui, em Valparaíso, aqui dá gosto morirse, porque um que vai mirando ao mar, com vista ao mar, arriba. Lá em cima? Sim, não, é cemitério. E aí, né? Tanta coisa bonita. Porto Alegre, um dos pontos... Tá, então vamos lá. É o cemitério. É levantado. Estão fazendo o metrô, eu acho. É um buracô, por enquanto. Olha, ó. Uma das pontas de frente, por onde está o puerto. Lamentablemente, não podemos detenir, porque estão construindo, neste momento, uns estacionamentos. E, além disso, vamos ter uma vista para... Vamos ver o cerro, vamos ver o puerto, vamos entrar ao puerto do Valparaíso. Simón Aval, que se clava a Arturo Prat. E, à esquerda, ao fundo, a comandante em jefe da armada. É um edificio clásico, estilo alemão, de 1914. À esquerda, então, demandancia da entrada atual ao puerto Valparaíso. Relacionado com o puerto, vamos ver, um de os perros tem ascensores, e o mais novo tem 100 anos, esse que estão vendo ao frente de nós, tem quase 120 anos. bom, mercado de 1854, foi construído este edificio, e se mantém, tal cual, o ofício colonial de la aduana, direita, esquerda. E esta era a primeira entrada ao puerto do Valparaíso, a sido remodelada, e hoje, a atual entrada, é por onde mostré. vou mostrarlo desde a altura, vamos a seguir até o fundo, o triquine, se usa cá em Viña del... triquine, antigos ascensores. Agora, as mulheres que moram allá em Brasil, allá, perdón, no puerto de Valparaíso, têm hermosas pernas hacia caminar, hacia arriba, hacia abajo. Bueno, ingleses, aquí holandeses, vean parte del puerto de Valparaíso, no puerto de Valparaíso, Valparaíso, Viña del Mar, tem pequenas playas como a que estão vendo vocês, somente são playas para tomar sol. O agua do Pacífico é muito helada, agua que quando tem muita, muita calor, quando está muito caliente, tem máxima 12 graus de temperatura. Nós temos água gelada para cá. Sim, 12 graus. Aí tem no Pacífico. Cidade católica do Valparaíso. para lá. Aí há alguns pelícanos, alguns gargiotas, alguns salvatros. Pelícanos. As gargiotas. Bom, vamos a parar bus, meio corpo, arriba, em este mirador. Vamos a quedar mirando sempre de frente, ao lado desse, ao pequeno árbol, a ponta do bus. E aí, bem, um pouco de coisa. Vamos lá. Ais, sim. Ais, ouro, o que está comendo. Ais, o que está comendo. Ais, ouro, ouro, o que está comendo. Olha o golo, olha Olha o golo, olha o golo Vamos estar parados ao lado da polícia, vamos estar bien Olha o golo, olha o golo Mais hora para lá, se dá Aqui embaixo Ela tomou na frente, também fica legal Foda! 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 Foda 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 Mas Os mentirosas Se juntam a antigos Marinos Say Abaro para a antibiotic E bacana Hoje Aqui nasceu o diário mais... O que? Essa... Essa painilha? É, praças e infecções. Porque eu antes não tinha pego, né? Porque nem aquilo é do Porto Alegre. Mas olha a gente que tem! Nossa! Que loucura! O que é que entra aí? É certo? Conseguiu filmar? Sim. Aqui, olha... 100 ao quilo! Dá o quê? Dá 20 centavos? Está aí ao lado esquerdo... ...se construiu um hermoso casinho... Não acordava. Esta é a del mar. Flores, vamos parar aqui... Vamos a receber algumas instrucciones... ...del fotógrafo... Aí vem correndo... E este fotógrafo que está aí... Que gracinha! Exato, 2,32... Te lembra? O presidente de Chile é Eduardo Frei Ruiz Tagle, eh? En la parte de casa... Todo este sector... É... Bueno... Atentos, Larry, por favor... Para poder salir del centro... Si no, no vamos a poder salir... Centenario de la Independencia, 1910... Larry, um pouco lento, por favor... Está bem aí... Está bem aí... Bueno... De la Pontificia Universidade Católica... Vean arriba... Na parte superior... Hay un Cristo... Igual que... Que está aí... En el Corcovado... Esta, então... É a Pontificia Universidade Católica... É muito importante... Na melhor Universidade... É o Premio Nobel... Gabriela Mistral... Vai ver um forte... Uma das bibliotecas mais importantes... De Sud América... E se prestam atenção... A la esquerda... Van a ver... As portas são de Provole Americano 1615, por uns poucos dias mais, é calle, porque é inmediatamente ao frente, à nossa direita, está...